Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Esté Paixão, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e esse é super especial, é uma aula que eu preparei com muito carinho pra vocês que estão aqui sendo inscritos do canal já há bastante tempo, aqueles que chegaram também recente, já vão aproveitar esse presente, né, é a meta de 200 mil inscritos que nós batemos, então muito obrigada pra vocês aqui que me acompanham desde sempre, e essa aula é muito especial porque é o meu tema favorito, se você é fã do Snoop como eu, então essa aula vai te ajudar bastante, você tem uma peça linda aí na sua casa, colecionável, super prática de fazer, mas também com muita técnica, tá? É uma peça que não é pequena, é uma peça grande, e que eu preparei pra vocês aqui, ó, todo um esboço, uma folha de referência, uma folha de orientação da aula pra vocês acompanharem, tá? Como que vai funcionar? Essa aula vai funcionar em duas partes, então hoje a gente tá liberando a primeira etapa dessa aula, que é a parte da casinha que vocês estão vendo ali, é uma casinha grande, tá gente, ó, grandinha, só ela ficou com mais ou menos uns 16 centímetros, tá bom? Então depois, na outra aula, semana que vem, no mesmo dia, terça-feira, 15 horas da tarde, a gente vai continuar aquela aula colocando o Snoop em cima, então a gente vai modelar o Snoop, não se apressem, tá? Eu sei que já tem gente aqui que já trabalha com biscuit, que já faz biscuit, que me acompanha, vai fazer a casinha, ele já vai ficar tentado a fazer o Snoop Ju e colocar antes de mim, mas gente, eu digo pra vocês, esperem a próxima aula, façam a casinha, deixem ela lá, é bom que vocês vão fazendo com calma, quem tá cheio de encomenda, que nem eu aqui no final do ano, que fico na correria, né, não vai ter tempo de fazer muito rápido, então faz com calma, faz com capricho, semana que vem a gente continua na parte do Snoop, eu tenho certeza que vocês vão aprender coisinhas bem legais, ele parece simples, mas tem toquezinho especial aí que a gente vai colocar, então se prepare e aguarda, que vai ser muito legal essa segunda parte também, tá bom? Então, vamos antes de ir pra aula falar sobre a folhinha de orientação, ela tá aqui abaixo, o link gratuito pra vocês, tá bom? Essa aula é gratuita, essa aula não antecede, geralmente eu faço especiais, né gente, pra abertura de curso, né, curso pago, esse não, esse aqui, essa aula é exclusiva pra vocês que são inscritos no canal, é um presente meu, inclusive soltando aqui no dia dos professores, né, então é o meu presente pra vocês, realmente que me acompanham aqui no canal, gratuito, é uma aula super legal, cheia de técnica, a gente vai usar isopor, vai estruturar isopor, então é bem bacana pra quem nunca mexeu com isso, vai poder aprender, e mesmo você iniciante também vai conseguir acompanhar. E essa aula, como eu disse, é gratuita, é o meu presente pra vocês que são inscritos aqui do canal. Eu costumo fazer esse tipo de aula quando eu vou abrir turma do meu curso completo, né, vocês já me acompanham aqui, já sabem, aí eu faço esse especial, preparo a postilazinha, e a gente tem geralmente aí uma semana de conteúdo antes de eu abrir a minha nova turma. Eu não vou abrir turma agora, porém, no próximo vídeo, a gente vai ter um desconto especial pra quem acompanhou essa aula, né, de 200 mil inscritos, pra você que quer entrar ainda esse ano no meu curso completo, tá bom? Essa aula vai ficar salva aqui, não se preocupe, não é que nem o especial que eu deixo durante um período e depois aquelas aulas vão pra dentro do curso, não. Essa aqui é pra vocês mesmo aqui do canal, meu presente pra vocês, vai ficar gratuita, a folha é gratuita, tá tudo gratuito, tá bom? E vai ficar aí no canal disponível pra você ver o horário que você quiser. Mas, gente, aproveitem as estreias, são duas aulas, né, são duas partes, nas duas vezes eu vou estar nesse horário com vocês aí no bate-papo, tá bom? Então aproveitem esse momento pra tirar as dúvidas de vocês, porque depois que passar a estreia, você só vai ter como assistir e não vai tirar dúvida comigo mais, tá bom? Então, como é gratuito, eu só vou responder durante o período do chat aqui, bate-papo, ou se você depois viu, não viu na hora, por causa do horário que você não conseguia e quiser deixar alguma dúvida, você deixa aqui no comentário do próprio vídeo, tá? Baixa a sua folhinha, já tá disponível o link aí no comentário fixado e na descrição, link dos materiais, tudo certinho aí pra vocês, tá? Então, é isso, eu espero que vocês aproveitem essa aula, já deixa o seu like aqui pra me ajudar, pra que esse vídeo alcance mais pessoas, compartilha, e se você fizer, me marca lá no Instagram, meu Instagram é artepaixãobiscuit, tudo juntinho, tá bom? Não é o mesmo Instagram o nome do canal, é o meu geral, né? Das minhas artes, né? Tanto das encomendas quanto do conteúdo mesmo que eu faço pra parceiros e aulas, etc. Então, perfil geral, Arte Paixão Biscuit, entra lá, me marca nos stories que eu quero ver as peças de vocês, tá bom? Vai ser muito legal eu poder acompanhar que vocês estão fazendo essa aulinha. Então, as duas folhinhas eu vou explicar bem direitinho aí na aula pra vocês e curtam bastante, gente, eu espero que seja de grande ajuda, né? Eu sei que parece simples fazer uma casinha dessa, mas nem tanto. Precisa de, ali, milimetricamente alguns cuidados e eu fiz isso com muito carinho, tá tudo aqui nessa página pra vocês e nessa aula completa. Assistam com muita calma, não tenham pressa e semana que vem a gente continua ela fazendo a parte do Snoop, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos lá aprender? Vem comigo. Então, vamos lá. Vou fazer a explicação da folha, porque sim, gente, parece uma aula simples, mas ela tem técnica, tá bom? E ela foi bem trabalhadinha pra vocês aqui já mastigado, pegarem todo esse esboço, toda essa parte do molde e cortarem certinho pra fazer a casinha perfeitinha, tá bom? Então, sim, eu criei todo esse layout pra vocês com muito carinho, pra que vocês já tivessem aí à mão essa impressão pra poder fazer essa aula. Essa página tá aqui abaixo na descrição, quem não viu ainda eu falando lá no início, né? Tá aí abaixo na descrição, só pra vocês baixarem, é gratuito. E aproveitem que essa aula realmente é feita com muito carinho, gente. Muito, muito carinho. É aula de nível de curso muito pago, tá? Mas eu tô trazendo realmente como um presente esse especial pra vocês aqui no meu canal, que estão comigo há muito tempo, ou se você chegou por aqui agora, né, e faz parte dos 200 mil inscritos, muito obrigada, e é por isso que eu tô gravando essa aula pra vocês. Aqui, então, vou mostrar a página pra vocês, ó. A primeira tem o molde da casinha no ângulo lateral. Então, essa partezinha do telhado, essa partezinha que tá aqui, é a parte de lado que você tá vendo, que nem essa imagem que eu fiz e coloquei aqui, tá? Essa imagem eu gerei com inteligência artificial pra fazer o nosso especial. E aí, ela tá nessa posição de lado, né, é essa folha aqui. Essa folha é a parte da frente da casinha. E ela tem aqui algumas explicações que quando você olha assim, de imediato, pode ficar um pouco confuso, por isso que eu vou explicar nesse exato momento. Então, prestem atenção, tá? Ó, então vamos lá. Aqui tem a parte da frente. Esse telhado aqui, ó, ele tem o tamanho de 13 de largura. Ele tá aqui de ladinho, então você tá vendo ele com 13 de largura e 6,5 de altura do lado direito. Do lado esquerdo, a gente tem que deixar uma diferença de 2 centímetros a mais. Aqui na minha folha tava 7,5 quando eu gravei, mas é 8,5. Já consertei na folha de vocês, tá? 8,5 do lado esquerdo e 6,5 no direito. A parte da frente, ó, tá aqui. Esse mesmo retângulo é o retângulo que você vê aqui na lateral também. Tanto a frente quanto a lateral vai ter o mesmo tamanho do retângulo, tá? Tanto na altura quanto na largura. Então, fiquem ligadinhos, por quê? Porque aqui vai ter 8 por 12 e a frente tem que estar da mesma maneira. 8 por 12. Só que na frente aqui, vocês vão reparar que coloquei algumas outras informações. Por exemplo, esse pontilhadinho aqui que vocês estão vendo é exatamente onde a gente vai cortar, tá? E aqui, esse traço de cima é o telhado que a gente vai fazer com a outra aba do isopor. Essa partezinha aqui não existe, essa partezinha não existe, vocês vão ver na hora que eu vou cortar, tá bom? Aqui é só pra vocês terem um visual. Então, daqui pra baixo vai ter 8 centímetros, daqui pra cima, 4 centímetros. Entre esse espaço aqui do retângulo que já foi cortado e o telhado é os 2 centímetros da base aqui do isopor, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês a questão do corte, como eu vou cortar esse molde aqui pra gente trabalhar. A gente dá pra fazer de duas maneiras, tá? Ou você corta o molde inteiro já da casa com o telhado já acoplado, ou você vai fazer do jeito que eu vou ensinar nessa aula, tá bom? Então, eu vou pegar aqui a folha e vou cortar pra vocês verem direitinho como que a gente vai transferir isso pra base do isopor, tá certo? Então, vamos lá. Ó, vou pegar a tesoura e vou começar cortando essa partezinha da frente, tá? Eu vou cortar aqui, ó, o retângulo normal. Ali era só pra você entender. E agora eu vou cortar o telhado, tá? Você vai pegar sua folhinha aí e dá dó de cortar, né? Se você tiver dó de cortar, imprime outra. Deixa uma pra você ficar olhando e a outra pra você cortar e passar pro isopor. Ó, primeiro então a gente vai fazer isso. Tá vendo que aqui, ó, tanto a frente que vai ficar assim. Ó, aqui é a frente, aqui é a lateral, tá? Mas, a lateral também tem esse mesmo tamanho. Então, aqui, ó, se eu colocar aqui de lado, é esse tamanho que vai ficar a casinha na lateral e de frente é como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu vou cortar aqui, lá no isopor, vou cortar o retângulo dessa maneira aqui e o meu telhadinho vai ficar acopladinho bem aqui assim, ó, tá? Bem certinho aqui na lateral, passando um pouquinho, né? Ó, a listra aqui, ó, do do retângulo com a outra listra lá do retângulo, tá? Então, lateral é lateral. E agora, com a parte do telhado, tá? Tem que pegar um pedaço de isopor aí que seja de dois centímetros, aqui a espessura. Pode ser de um centímetro? Pode, mas enverga mais fácil. Então, é melhor usar de dois, tá? Fica mais bonito. Então, aqui a gente vai usar essa parte pra desenhar o telhado. Só que o telhado, lembra que lá na minha referência, tem dizendo que o telhadinho tem que ter, ó, sete centímetros de um lado e seis e meio do outro. Por que isso? Vocês vão entender, ó. Porque quando eu cortar aqui o primeiro, ó, quando eu cortar aqui o primeiro, ele vai ficar de um lado e o outro ele vai ficar um pouquinho maior pra gente encaixar, tá? Lembrando que aqui na gravação eu tinha falado pra vocês que eu deixei gravando direto, né? Com a diferença ainda sem ajustar porque eu não ia regravar esse trecho. Mas, lembrando que é oito centímetros e meio pra o lado esquerdo e seis e meio pro direito. Porque eu estou usando uma placa de dois centímetros de espessura. Se fosse uma placa de um centímetro de espessura, aí sim, a diferença era um centímetro ficaria sete e meio de um lado, seis e meio do outro. Tá bom, gente? Então, aí no vídeo vocês estão vendo que eu dei a diferença de um centímetro no corte, por isso lá na frente vocês vão ver uma diferença que a gente vai ter que ajustar. Mas como eu não ia regravar, tô trazendo pra vocês essa informação aqui. Agora vocês vão entender por que. A gente vai cortar aqui no meio. aqui no meio do outro. gente, eu sei que deve ter alguém que tá com dó da minha plaquinha, que tá toda arranhada, né mas essa daqui eu vou já trocar e ela já tava arranhada mesmo, por isso que eu tô cortando em cima dela, mas o ideal é vocês usarem uma base de corte embaixo, tá? Então a gente tem uma aqui ó, com sete e meio de altura e uma de seis e meio, tá? É só isso aqui, ó, mas no tamanho as duas tem que tá igualzinha a partir da base então, por exemplo, se ficar sobrando um pouquinho aqui ainda você vem, ó e ajusta a diagonal tá? pra ficarem bem alinhadinhas, ó bem alinhadinhas agora a gente vai pegar a placa mais grossa que é a placa de oito centímetros aqui, ó já tem essa espessura por isso eu escolhi esse tamanho tá bom? e a gente vai também cortar aqui Música 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 Então, oito na frente, oito na lateral, tá bom? A gente vai cortar dessa maneira aqui. Se ficar um pouquinho mais tortinha, é só você ir tirando com o estilete e ajustando, tá bom? Aí agora, vocês vão perceber que tem esse desenho aqui, né? Ó, tem esse desenho aqui. Essa partezinha pontilhada é onde a gente vai cortar. Então, eu vou pegar aqui o nosso molde agora e venho cortando ele aqui, ó. Exatamente na parte pontilhada. Pra desenhar, pra riscar, tá? O que você pode fazer também, direto, se você quiser, né? Com uma régua, enfim, ó. Pode até pegar a régua aqui pra ajudar. Ó, aqui e aqui, certo? E aqui, ó, você já faz a volta inteira, que é essa parte aqui. Mas essa parte você não vai cortar, você vai cortar só a lateral. É só pra você se guiar até onde vai o corte, ó. Então, você vem... Continua. E aí, você nota que aqui, ó, ficou os quatro centímetros que tem lá na folhinha. Bem certinho, tá? Gente, foi uma aula planejada, tá? Uma aula planejada. Então, não é qualquer coisa, tá bom? Não esqueçam de curtir. Ó. Então, eu fiz a volta todinha. Aqui, mais ou menos, oito centímetros, ó. Até a base aqui. E quatro centímetros aqui, que dá os doze no total. Tá bom? Aí, agora, com o estilete nessa posição, você vai cortar essa lateral todinha. Então, vou tirar o som aqui de novo. E quatro centímetros. Ó, você tem que se guiar, tá vendo? Nessa linha, certo? E aí, às vezes, vai passar um pouquinho, ou vai comer um pouquinho aqui do isopor. Que nem aqui, ó. Comer um pouquinho, né? Então, eu venho de novo, tiro esse excesso. Aliás, sobrou, né? E aí, sim, ele vai ficar todo inteirinho. Tá bom? Agora, gente, vocês vão precisar de uma lixa. E essa parte, eu vou já voltar com ele lixado. Vou só mostrar um pouquinho de como eu faço. E aí, pegar uma lixinha de unha, pode ser essas assim. Elas são muito boas, essas aqui. Só que ela é bem mais grossa, essa daqui. E aí, você vai só dar uma leve arredondadinha nas laterais. Nas quinas desse telhadinho. Por quê, gente? Quando a gente vai encapar com a massa de biscuit, a massa de biscuit, ela repuxa e encolhe na secagem. E se ela pegar nessas quinas aqui, que estão retas demais, a massa vai abrir bem aí. Então, a gente precisa arredondar essas laterais com muito carinho. Ó. Tá vendo? Muito carinho, tá vendo? Olha como fica o acabamento. Bem arredondadinho. A diferença do que tá aqui, ó, retão. Tá vendo? Arredonda. Cantinho. Você vai fazer isso em tudo. Até aqui. Tá bom? Aqui, ó, na lateral. Você vai dar uma arredondadinha. Aqui, bem de leve. Aqui não precisa muito, porque aqui eu quero realmente que esteja mais reto. Mas o principal é aqui, ó, nessas laterais, tá? E nas bordinhas do telhadinho. Aqui mesmo. Essa parte de cima não precisa tanto. Tá bom? Só se você quiser mesmo assim, bem de leve. A gente vai colocar o Snoopy aqui em cima. Então, vai fazer esse processo de lixar tudo. Lixa num local ventilado. Coloca uma máscara se puder. Você que não tem costume de usar isopor. Esse pozinho do isopor faz muito mal, tá, gente? Então, assim, pra vocês terem ideia, uma vez que eu trabalhei com muito, muito isopor, sem a máscara, me deu uma pneumonia. Então, não é pra fazer medo a vocês, mas é pra vocês tomarem cuidado. Esse pozinho não é legal você inalar. Então, precisa fazer num local mais ventilado e com a máscarazinha um pouco mais longe, pra você não inalar esse pozinho do isopor, tá bom? Então, faz isso aqui e a gente vai voltar pra cobrir. Mas antes de a gente cobrir, você vai passar cola também em toda essa base de isopor, pra depois a gente começar a encapar. A cola é a cola branca tradicional da Tecbond que eu uso, é PVA Extra, tá bom? É uma cola mais forte. Então, você usa ela também, passa em todos os cantinhos, todas as laterais, tudo certinho. Deixa secando um pouquinho, depois a gente volta aqui pra parte de cobrir. Aqui eu já tô com uma aqui cortadinha, ó. A gente vai fazer o seguinte. Uma vai ficar um pouquinho mais alta e a outra vai vir encaixando, ó. Aqui dentro. Tá vendo? Pra os dois ficarem na mesma altura aqui e aqui o telhado fechadinho na diagonal. Porque se eu fizesse só assim, eu teria que fechar esse meio com outra parte de isopor. Então, eu não quero fazer isso. Dá mais trabalho. Então, aqui eu venho, ó, e vou só fazer esse detalhe ficar assim. E aí, você tem que alinhar aqui no meio, pra lateral ficar certinha. E aqui também, do outro lado, ficar certinho, tá? Então, você pode já colar o isopor aqui, o telhadinho, né? Se você quiser. E depois encaixar. Tá bom? Ou você pode cobrir cada parte, como eu vou ensinar no vídeo, que fica melhor, tá bom? Pra você, depois, só colar aqui um no outro e fazer um acabamento. E eu creio que fica mais fácil de ensinar pra vocês assim. Tá bom? Mas só pra vocês entenderem, ó. Tem que ter esse encaixe. Na hora de encapar, a gente já vai ter passado cola em todas as partes, tá bom? Então, você pode passar com pincel, com a mão. Pode colocar um saquinho na mão e passar, né? A cola pra não ter que ter o contato. Porque tem pessoas que têm alergia também. A cola é a que tá na lista de material, cola branca PVA da Tecbond, né? Aquela cola comum. E a gente vai agora, então, encapar. O ideal é que a sua massa já esteja mais firme, tá vendo? Essa massa aqui tá bem firminha. Ela não tá muito úmida, não tá muito molhada. Se a sua massa estiver muito, muito molhada, muito úmida, muito pegajosa, o ideal é você dar uma ressecadinha nela como? Então, você pode aí pegar um pouquinho do vento do seu ventilador, se você usa o ventilador, e ficar sovando a sua massa em frente a ele pra tirar um pouco da umidade. Se você tá em dias frios, chuvosos, principalmente, que a massa muda também o aspecto dela, a consistência dela fica mais pegajosa, né? Fica mais mole. Você pode também pegar um secador de cabelo, por exemplo, abre um pouquinho da sua massa, passa um jatinho de ar quente ali, sove um pouquinho, passa de novo, sove um pouquinho, pra tirar essa umidade da massa e ela ficar mais firme. Quanto mais firme ela estiver, melhor na hora de encapar, porque aí ela não vai encolher tanto, e não vai amassar tanto o seu isopor. Esse isopor aqui, que a gente tá usando, foi isopor de maquete pro telhado, e isopor de bolo fake pra parte da base da casa. É um isopor que é um nível médio de densidade, tá? Não é muito frágil, você viu que ele não esfarelou tanto, mas ele também não é aquele isopor super denso, super duro, que é difícil até de cortar com estilete, né? Não é aquele. Tá bom? Então ele é intermediário, eu gosto de trabalhar com ele por isso, ele é mais barato, e ao mesmo tempo ele também é mais maleável da gente tá cortando com estilete, do que tendo que usar sempre o cortador de isopor. Eu sei que tem muita gente que não tem cortador de isopor, e esse formato aqui da casa do Snoopy é muito formas retas, né? Então não tinha necessidade do cortador de isopor pra essa aula. Então por isso que eu preferi esse isopor aqui, que ele é mais maleável. Mas ele é um isopor que se apertar, ó, você vê que ele afunda um pouquinho. Então a massa, se ela estiver muito molhada, muito úmida, ela vai apertar muito esse isopor, ela vai encolher muito, né? E ela vai pressionar esse isopor aqui, em alguns momentos pode rasgar, em alguns momentos pode encolher demais o isopor também, né? Então a gente dosa isso na questão da umidade da massa. Então vamos lá. Aqui a gente vai abrir. Eu já passei um pouquinho de creme aqui na minha placa, como eu disse pra vocês, ela tá bem arranhada. Mas uma dica legal pra vocês que é super útil, né? E eu tenho aqui, inclusive, quando eu tô trabalhando dessa maneira, que a minha placa já tá muito arranhada e eu tenho que trocar e tal, é ou cobrir com papel contact, ou um plástico, ou um jogo americano daqueles de PVC. Gente, esses jogos americanos aqui, ó, eu viro ele desse lado, branquinho, prendo ele na mesa aqui com a fita, que é o que eu vou fazer agora, pra abrir a massa, tá? Porque ele é maravilhoso, ele é plástico. Então, fica aí a dica também de uma coisa bem fácil de vocês usarem pra quem tá começando, não quer investir na placa ainda. Eu uso a placa porque minha mesa também já é muito antiga, e aí acaba que eu gosto dela pra ela cobrir a mesa por inteiro, né? Mas eu realmente não tomei cuidado suficiente com ela e aí arranhei a bichinha todinha. Eu vou prender aqui essa placa de PVC, que é o jogo americano. Só aqui agora pra gente trabalhar. Fica melhor da gente abrir a massa aqui em cima. Ó, então ela já tá bem firme, né? Esse tom do vermelho é o vermelho chinês da Inkway. Aqui do ladinho vocês viram que tinha duas cores aqui, a branca e o vermelho, mas esse vermelho é outro tom de vermelho da Inkway. Fica à sua disposição aí, escolher qual que você quer. A casinha do Snoopy, ela é mais puxada por esse vermelho aqui mais vivo, tá? Mas tem o vermelho rubi também da Inkway, que é esse aqui, que ele é muito bonito, tá vendo? Então ele é um pouco mais rosado, ele é um pouco mais puxado pro magenta, já esse aqui é um pouco mais puxado pro vermelhão mesmo, vivo, puxado pra questão da cor de sangue mesmo. Então você pode também misturar um pouquinho dos dois, né? Se você tiver restinho de massa dos dois, mistura, enfim. E se você usa outro tipo de massa, você usa a massa que você tiver tom de vermelho. Vermelho é vermelho, né gente? Então vamos lá. Vou abrir aqui então. Comece sovando essa massa e já deixo ela um pouquinho mais aberta aqui. Antes de começar a encapar a casinha inteira, eu encapo a parte de baixo. O isopor você não pode encapar só por cima e deixar embaixo sem cobrir. Porque ele enverga, tá? Aqui, por exemplo, eu não posso cobrir só um lado e deixar o outro lado sem cobrir. Eu tenho que cobrir ele por inteiro, pra ele não envergar, tá bom? Então, todas as coisas, inclusive se você for fazer uma base de biscuit que você vai forrar o isopor, tem que cobrir os dois lados iguais, pra não estragar, pra não envergar. Vou pegar o meu rolo de abrimassa e vou começar aqui, então, a parte braçal da nossa aula. Vamos lá. A espessura, eu costumo usar a régua niveladora. Essa régua de 3 milímetros aqui. Ela é uma régua da Bluestar. E eu gosto de abrir nessa espessura, que é uma espessura que nem é tão fina, nem tão grossa. Me ajuda bastante. A ficar tudo igualzinho, tá? Se você não tem essa régua, você vai usar palito de churrasco, gente. Dois palitinhos de churrasco assim, juntinho, ó. Já deu a mesma altura. Funciona super, você não gastou nada. Ó. Vou começar pela parte de baixo, então. Vou apertar aqui. Alisar. Já passamos cola na base toda. Então, a gente agora vai rasgar aqui, puxando pra cima, ó. Eu tenho que rasgar, não só cortar. Rasgar pra cima. Pra quê? Pra essa base. De baixo, não abrir na quina, tá? Então, tem que passar pra cá, pra cima. E com o rolinho, ó. Eu deixo bem rente. Ó. Nessa hora de vocês cobrirem essa peça, como ela é um pouquinho grandinha, a minha dica é vocês ficarem em pé. Ajuda bastante, tá? Eu tô gravando aqui em pé nessa hora, porque fica mais fácil de você visualizar e ficar alisando. Ó. Então, você fez essa parte aqui, deixou tudo bem rente, e agora você vai cobrir todas as outras cavidades. Deixa eu pegar um pouquinho mais de massa. Eu vou abrindo aos poucos mesmo, tá, gente? Vou abrindo aos poucos. Vou cobrindo cada lado, com muita calma, alisando, deixando tudo igualzinho. Pra depois, a gente fazer as marcações. Então, vamos lá. Vou começar com as laterais. Aqui pode cobrir logo a lateral inteira, até a parte do telhado, ó. Puxando. Você passa aqui, ó, a mão pra poder colar, e vem puxando. Sempre deixando o excessozinho, ó. Passando da borda, ó. Certo? Passa da borda. E aí, apoia aqui na mesa e vem, ó, alisando. Por cima da outra massinha agora, onde tiver massinha por baixo já. Se não tiver, você só vem passando e deixando bem rente aqui com a outra, ó. Não pode ficar excesso de massa alto. Porque senão, quando você colocar a outra por cima, vai ficar um mondongo aqui. Não é pra ficar, tá? Não é pra ficar. Não é pra ficar. Não é pra ficar. Pausando aqui pra dar uma dica pra vocês. Se vocês notarem que ficou alguma bolha, nessa hora, vocês já furem aí, ó. E alisa pra fechar o buraquinho, tá? Já fica arrumadinho. Ó, essa emenda, você vai vendo, ó. Que ela já faz a junção bem perfeitinha, que a massa da Inkyway tem uma junção muito boa, gente. Então, tipo assim, ó. Mesmo ela estando já mais firminha, passei por cima da outra, como eu rasguei, você quase não percebe, ó. A emenda, tá? Caso a sua massa fique aparente essa emenda, é porque você não fez força aqui na hora de alisar. Ou então, a massa tá muito ressecada. Aí, o que que você faz? Pega um pouquinho de água, passa, movimentos circulares e alisa de novo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Olha só. Tem alguns pedacinhos aqui, ó, que tá um pouquinho diferente. O que que eu vou fazer? Eu vou molhar, que a de baixo já tá um pouco mais seca, tá vendo? Tem umas leves rachaduras. Eu já tiro isso nessa hora, ó, já alisando, molhando e alisando. Quando secar, vai ficar tudo, tudo igual. Tá? Tudo, tudo igual. Ó, aqui no cantinho, tinha uma amassadinha no isopor. Ficou uma profundidadezinha. Eu ajusto com a massa. Pra ficar tudo retinho. E tá aí, ó, tá bem cobertinha, tá? Agora a gente vai fazer as marcações da casinha. Com muito cuidado, você vai pegar uma régua e vai olhar logo, né, se tem algum cantinho que você tem que alisar. Ó, movimentos circulares, tá vendo? Tinha uma leve rachadura aqui. Mas é por quê? Porque o tempo tá quente e a massa tá ressecando rápido. Então, eu tô, ó, alisando. Pronto. Sumiu. Tá? Aí eu venho com a régua e eu vou afundar aqui as marcações sem cortar, gente. É só afundar. Não pode ir até lá o final, não. Porque, se não, a massa vai abrir. Tá? Eu dou a distância aqui, mais ou menos, de um centímetro, dois, em cada uma. Tá bom? Ó. E aí eu sigo com o mesmo desenho na lateral, na mesma divisão de quina. Ó. Não aperta muito. Até porque a massa vai suavizar, tá, gente? E depois a gente vai só pintar a partezinha com o preto. Essa parte do telhado aqui não tem necessidade ainda, porque a gente ainda vai colar o telhadinho em cima. Ó. Então, ficou só aqui mesmo. Frente da casinha, lateral da casinha, tá? Você sabe que é a frente porque aqui tá mais estreito e a lateral é mais larga. Tá bom? Agora a gente vai fazer a mesmíssima coisa com o telhado. Você vai abrir a massa, faz de um lado, depois faz o outro, alisa as laterais e show. Aí a gente vai unir. Então, essa etapa eu não vou mostrar, é a mesma coisa do que eu fiz ali. Bora ver já pronto. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês aqui, ó. Na base da quinazinha aqui do telhado, você tem que tomar cuidado pra não deixar abrir, tá, gente? Por isso que é importante lixar. Porque se você deixar só com a quina, ó, ele vai abrir, tá? Então, você puxa a massinha pra cá e cobre bem. Os dois lados tem que tá bem cobertinho, bem lisinho. Pode fazer esse movimento com a mão também, pra ajudar, ó. E na mesa, vindo... Pra alisar a parte final com o rolinho, você não vai pressionar com muita força. Você vai só alisar, né? Então, é de leve assim, ó. Dosa a mão um pouquinho. E aqui, esse é o lado maior, que vai ficar aqui assim. Presta atenção pra tá bem lisinho aqui na frente também, que vai aparecer, né? Então, se você notar que precisa passar água, fazer a emenda, ficar mais juntinha, você já faz isso. Dos dois ladinhos, tá? Ó. Vai ficar mais ou menos aqui. E eu vou fazer o outro pra gente só unir. Então, agora que eu já cobri as duas, ó. Tá? Quase não dá pra perceber qual é a mais alta, mas é essa aqui, tá? Aqui, ó, na lateral, sempre eu dou um ajustezinho, puxando, ó. Pra ficar o mais retinho possível, né, ó. Porque como a gente arredondou lixando... Mesmo assim, ainda, ó. Quando a gente vai passar a massinha por cima, pode abrir. Então, você tem que só tomar esse cuidado. Deixa tudo bem fechado. Tá? Ó. Com esse movimento da mão, você alisa também aqui a lateral. E pronto. Agora a gente vai pegar a casa e a gente vai posicionar. Ó. Um pouquinho mais acima. Uma da outra. Na hora de colocar aqui, talvez você vai notar que ainda vai ficar um vão. Porque quando a gente coloca o isopor reto, sem nem cobrir de massa, nem nada, ele encaixa super perfeitinho, né? Mas aqui, ó, você vai ver que ainda vai ficar realmente um vãozinho entre uma parte e outra. Então, a gente vai dar um desconto aqui nessa hora, que pode acontecer isso mesmo. Tá? Não vai encaixar tão perfeito assim, como foi na hora que eu mostrei no isopor, porque aqui tá com a massa. Então, arredondou. Tá? Então, não tem problema não. O que a gente tem que prestar atenção é colocar bem certinho aqui, ó, no centro, essa lateral. Passando um pouquinho pra cá e um pouquinho pra lá. E o outro aqui por cima, sim. Mas, também prestando atenção pra não ficar muito curto comparado ao outro. Então, acaba que eu vou deixar ele um pouquinho mais pra baixo mesmo. E vai ficar um pouquinho desse vão. Que é aquela diferençazinha de um centímetro. Que eu disse pra vocês que eu fui gravando direto, mesmo usando aquela diferença. Mas, quando vocês cortarem com oito e meio lá do esquerdo, vai ficar melhor aqui a junção. Pouca coisa pra vocês colocarem acabamento. Tá bom? Então, agora eu vou apertar. Lembrando que os dois da frente aqui devem estar alinhados também. Bom. Vou dar uma apertadinha. Como a massa tá úmida, já vai grudar, tá? Eu não vou precisar nem passar cola nem nada. Porque a cola repuxa, né? A massa já repuxa quando seca e se você passa muita cola, pior ainda. Bom, então eu evito. A massa de biscoito já tem cola. E ela cola super bem uma na outra quando tá fresca. Então, não tem necessidade de eu passar muita coisa. Aqui eu vou passar um pouquinho de água, ó. Só pra unir. Tá vendo? Só pra liberar um pouquinho da cola da própria massa e unir um pouquinho mais aqui. E aí, ó. Vou aconselhar vocês também a fazerem isso nas cavidades aqui, ó. Passa um pouquinho de água. entre as partes, entre as marcações que você fez pra ajudar a não abrir, né? Pra ela ir secando sem abrir. Mas se abrir quando secar, também não tem problema. A gente vai sempre ter a última etapa de acabamento, tá bom? Então, ó. Fez isso. Agora a gente vem com a nossa reguinha. Deixa eu ajeitar aqui a partezinha. Ó, aqui embaixo tava amassadinho. Tá vendo? Eu posso enxertar um pouquinho mais de massa aqui. Pra dar uma nivelada, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês que tinha um pedacinho do isopor que tava quebrado? É esse pedacinho aqui, ó. E aí, quando a gente bota aqui na mesa, ele fica dando a diferença, né? Porque não tá bem apoiado. Mas não tem problema, não. Ó. Então, a parte de... Da lateral da casa. Vou alisar ali se eu ver alguma brechinha, alguma coisa. Já tampo logo. Já aliso logo. Enquanto tá secando, ó. Tem um furinho de nada ali, gente. Mas tudo que for de brechinha, é melhor você alisar logo na hora. Tenta fechar logo na hora. Pra não ter que fazer muito reparo depois, né? Não ter que fazer muito remendo depois. Então, é só... Dar uma alisadinha. Preencher um pouquinho ali o furinho. Joga a massinha pra um lado e pro outro. Pra dentro do... Do espacinho que pareceu ali abrir. E aí, depois... Pronto. Remarca aqui. Agora eu vou marcar o telhado, tá? Ó. Como tá bastante massa, eu posso afundar um pouquinho mais. Ó. Tá vendo? E agora eu vou afundar aqui do outro lado. Marquei do lado errado da régua, gente. Essa. Mas não tem nada, não. A casinha, as marcações é de tábua. É irregular mesmo, tá? Então não fica se prendendo também que... Ai, tem que ser tudo muito perfeito. Não. Ó, aqui eu vou pegar um pouquinho de massa logo agora. Pra isso aqui não abrir demais. E lembra que eu passei a água. Agora eu vou passar um pouquinho de massinha logo aqui. Vou fazer uma junção. Ainda quanto tá úmido mesmo. Pra não ter perigo de depois abrir demais, tá? Depois que a casinha já tiver dado uma leve ressecadinha, antes de você colocar a plaquinha e esse detalhe aqui até, você vai pegar um pouquinho de massinha e já vai fazendo alguns acabamentos, tá? Óbvio que você vai deixar secar bastante aí. E quando você perceber que tem alguma partezinha que abriu e algum detalhezinho que precisa ser refeito, aí você vai fazer quando ele estiver totalmente seco, tá bom? Mas por enquanto, ó, a gente vai fazer tanto esse enxerto aqui, que a gente percebeu que ficou, né? A diferença depois que a gente colocou a massa. Qual foi o ponto aqui, gente? Vocês precisam colocar esse detalhe aqui com 8,5, tá? Não 7,5. Por quê, gente? Eu não prestei atenção nisso, né? Essa partezinha aqui tem 2 centímetros, não 1. Então a diferença aqui era de 2 centímetros que eu tinha que ter deixado. Então, pra ficar certinho, é 8,5 como eu reforcei lá no início, tá bom? Então, como eu não ia regravar toda essa parte de novo, eu decidi seguir gravando com essa aqui que eu tinha, mas dando essa informação pra vocês. Tanto lá no início que eu reforcei, gente, não é 7,5, é 8,5, quanto agora eu tô reforçando de novo. Por quê? Porque essa diferença fez diferença no final, né? Eu vou ter que fazer um acabamento que talvez eu não precisasse fazer se eu tivesse cortado essa daqui um pouco maior lá no início, tá bom? Então, são coisas que acontecem e eu deixo nos vídeos pra vocês verem que até mesmo a gente quando planeja uma aula, nem sempre, né, nem sempre sai exatamente como a gente quer. Por quê? Porque a massa, ela se comporta muitas vezes como ela quer também, né? Então, ela vai encolher um pouco mais, ou ela vai abrir e você vai ter que consertar. Ou a questão do isopor, né, pode também dar uma pressionada e ele dar uma encolhidinha junto com a massa, coisas desse tipo, tá bom? Nesse caso aqui, foi descuido mesmo. Eu poderia ter prestado atenção que realmente a diferença é 2 centímetros e não 1, né? Eu levei em conta como se a partezinha do telhado fosse de 1 centímetro só. Mas não, gente, é 2, tá bom? Então, é coisa que dá pra resolver. O bom do biscuit é isso. Dá pra resolver qualquer problema, tá? Então, até se você tivesse realmente cortado os dois do mesmo tamanho e ficasse o vão aqui, era isso que você ia fazer. Então, eu vou mostrar como que vai resolver. Vai fazer um rolinho de massa aí, colocar aqui por cima e fechar toda essa emenda, tá bom? Bom, a quantidade aqui vai ser a quantidade do vão, né? Então, eu não vou pesar. Eu vou só abrir, ó. Passar água. Já deve estar sequinho. Então, a gente precisa umedecer pra massa grudar, né? Não vou usar cola. Vou só usar mesmo a massa em si, ó. Então, pressiono aqui. É como se fosse outro rolinho de massa que vai ser a base que vai fechar aqui o telhado, tá? E aí, agora eu venho, ó, na mesma posição que tá aqui esse e na mesma posição que tá esse aqui que vem fechando. Tem que ser uma quantidade de massa, então, ó, que vai passar por cima do outro e fazer uma junção, assim, tá bom? Então, ó, vai fechar aqui também o centro, ó, e a lateral. Se você notar que ainda precisa de mais massa, você vai vir com um pouco mais de massa. Vai sempre umedecendo. E daqui a pouco, gente, isso aqui some e a gente vai fazer a marcação e tá tudo certo. Ó, vou machatadinha de novo e vou colocar aqui. O importante é ficar tudo bem preenchido nessa parte, tá? Ó. Você vai apertar de um lado, ele vai descer do outro. E daí você vem com a mão, ó, e forma a quina do telhado, onde o Snoop vai ficar deitado. Ó. Tá vendo? Vou pegar o pincel modelador, que essa parte aqui é um pouco mais chatinha. Ó. Vou cobrir aqui, fechar. E deixando, ó, bem fininho por cima do outro, que é pra poder alisar e depois sumir essa emenda aqui, ó. O pincel modelador girando, puxando. Mesma coisa, uma água. Ó. Ou com um paninho. E o rolinho. Ó. Já tá liso, tá? Aqui na frente eu venho também puxando pra ficar igual. E já preenchendo esses espacinhos que tiver aqui, ó. Esse lado eu já enxertei. Agora eu vou do outro. O telhadinho tem que ficar na mesma. Proporção aqui, ó. Um pouquinho mais de massa. Agora eu vou enxertar aqui na lateral, ó. Passo a água. Venho empurrando, ó. Puxando. Pra entrar nessa frestrinha aqui, ó. Ó. E isso é depois que a massa já estiver mais seca. Tá bom? A minha aqui ainda tá bem fresquinha. Então pode ser ainda que depois ela abra. Mas ainda é minha peça, né? Não é uma encomenda nem nada. Eu gosto sempre de falar isso pra vocês. Que às vezes nas aulas eu faço a peça pra mim. Primeiramente. Se depois aparece quem queira comprar, eu vendo. Mas eu faço ela pra mim. Então se algum detalhezinho eu tiver que resolver depois, eu resolvo. Tá? Ó. Sempre molhando. E alisando. Ó. Ajeitando esse cantinho aqui, ó. Olha como já fechou, tá? Depois que secar, vai ficar tudo, tudo muito igualzinho. Não se preocupem. Ó. Aqui. Mais água. Aqui. O tecidinho ajuda muito também a nivelar, ó. Nivela e limpa. E aí pronto, gente, ó. Ó essa lateral aqui, como já tá toda alisadinha, eu só vou reforçar a marcação. E aqui eu reforço outra marcação. Já ficou o telhadinho novo de novo. Novo de novo, né? E aqui eu venho fechando também. Ó. Mesmo maneiro, o outro lado, alisando tudo. E uma coisa que eu não marquei aqui nessa casinha ainda, foi os outros risquinhos. Tá? Que você pode fazer ou não, é opcional. Que outros risquinhos são esses? São risquinhos entre essas outras partes, ó. Mas como eu não fiz, agora já não vai dar mais. Porque a massinha já secou, tá? Então agora eu vou só mesmo fazer esses acabamentos que faltam aqui. Ó. Puxando a massinha lá pra dentro. Essa aqui é a parte de trás. Mas olha a diferença, ó. Tem um vão, tá vendo? Que aqui na frente a gente já tampou. Então aqui na frente a gente já tampou. Eu vou passando o pincel só pra alisar ainda mais. Deixa tudo bem arrumadinho. Vou remarcar aqui. Essa listrinha. Vou colocar minha plaquinha no lugar. Enquanto tu tá colando aqui, ó. E a frente tá perfeitinha já, né? Depois que secar já vai tá ok. E aí eu vou só finalizar essas laterais aqui. E se você quiser ainda finalizar a lateral aqui de baixo, também pode. Mas eu acho que não tem necessidade, tá gente? Vou molhar. E vou enxertar aqui, ó. Aqui e aqui. E aí E aí E aí Tá vendo o vão que ficou? Pronto. São acabamentos que a gente precisa fazer, principalmente porque são peças grandes. Então, quando o cliente pega pra expor essa peça numa festa ou num quarto de bebê, né? Precisa tá realmente um acabamento impecável. Então, é muito alisamento mesmo. É simples, mas caprichado, né? Ó, vou limpando tudo, 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 tudo. Tá? E aí, pra finalizar, se você quiser dar uma amassadinha ali na ponta da casa, ó, onde o Snoopy vai ficar aqui sentadinho, ali, ou deitadinho, né? Já fica melhor essa ponta da casa não tá tão reta, não tá tão quina, né? Mas tem aqui, ó, um retinho. E aí você vai fazendo isso com esse ajuste. Pronto, vou limpar tudo agora, vou deixar secar. E já vou vir aqui com a parte da casinha já seca e praticamente pronta, montada. Essa base eu fiz com uma base de MDF, na verdade, duas, né? Então, eu usei duas bases de 3mm coladas pra fazer a altura de 6mm e ela não envergar. E abri a massinha verde folha, cobri e fiz todo esse efeito da graminha com esse pentezinho aqui, tá bom? Foi só isso que eu fiz. Mas a base, você deixa dar uma ressecadinha antes de colar a casinha em cima. Aqui, depois, cortei a graminha também com agulha e cortei também a parte da portinha, a massa preta fininha, tá? Mais ou menos uns 3mm também pra colocar. Essa plaquinha aqui com o nome Snoopy, esse nomezinho bem lindinho, essa letra, é um molde lá da Simone Moldes. Esse molde se chama Algodão Doce. E lá no site dela, gente, tem muitas letras lindas de diversos tipos pra vocês conferirem. Confere o link abaixo aí na descrição da loja da Simone Moldes. Inclusive, eu tenho moldes dessa coleção, desse tema, vários moldes que vocês vão amar. Dá uma olhadinha por lá também na minha coleção pra você conhecer. Aqui, tá finalizada, já tá mais sequinha. E o que que eu vou observar, então? O que que eu tenho que ajeitar ainda, tá vendo? Ó, tem um furinho ali que eu tenho que preencher, tem ali a lateral, aqui embaixo tá ok. Só ficou uma frestazinha aqui, que também eu vou colocar a massinha molhada e vou alisar, tá bom? Isso aí vocês vão fazer esse acabamento no de vocês normalmente. Depois que tiver seco, agora então a gente vai pintar os detalhes da casinha. A gente vai usar a tinta PVA preta, um pincelzinho fino. E dentro dessas listrinhas que a gente marcou, a gente vai passar, então, a tinta preta. Eu gosto de deixá-la bem aguadinha, porque não é pra ficar um traço muito forte. Não é pra ficar um traço muito pretão, sabe? Então, vocês vão molhar bastante esse pincel, aguar essa tintazinha aí. E ir passando mesmo, ó, até sujei aqui. Dando uma falhadinha mesmo entre as partes, ó. Não precisa ficar bem certinho, bem preenchido não, tá bom? Depois você vai, inclusive, passar um paninho aqui pra dar uma limpada no excesso. E também deixar o aspecto de madeira mais envelhecida mesmo. Aqui, ó, na frente também eu venho seguindo a sequência do risco. E você vai fazer isso em todas as partes que você marcou. E lembrando também, gente, que existem várias versões e várias referências do tema. Então, tem casinha que você vai ver o Snoop em cima, que ela não tem esse traço preto, né? E algumas outras mais antigas, algumas versões mais antigas tem. Então, eu preferi focar nessa versão, que eu acho que é bem legal também ter esse detalhezinho preto na casa. Mas você pode fazer do jeito que você achar melhor. Inclusive, na referência do papel que eu fiz com a inteligência artificial, não tem esse traço, né? Mas eu quis incrementar com essa parte da pintura. E só vai fazer essa pintura quando a peça já estiver seca. Depois que você já tiver realmente feito todos os acabamentos, tá bom? Gente, eu espero de verdade que vocês estejam gostando dessa aula. Se você chegou até aqui e não curtiu ainda, não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar aí abaixo, tá bom? Pegar a sua folhinha da lista de material e da referência na descrição ou no comentário fixado. E a segunda parte dessa aula vai ser semana que vem, no mesmo horário e no mesmo dia, tá bom? Eu espero de verdade que vocês façam. Me marquem lá no meu Instagram. Quero ver vocês fazendo essa aulinha junto comigo, tá bom, gente? Então, é isso. Faz todo o restante e deixa secar. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Gente, façam, me marquem no Instagram. Lembrando que a segunda parte dessa aula vai vir na semana que vem, na mesma terça-feira, 15 horas da tarde. Eu vou estar aí no bate-papo com vocês, ao vivo, tirando as dúvidas. E quero ver muitas casinhas do Snoop com ele em cima, super fofinho, tá bom? Lembra, espera a próxima aula. Não vai querer fazer logo o seu Snoop e botar em cima, não. Tá bom? Segue a orientação da professora. Tô dando essa aula com muito carinho. Então, aguarda e faz comigo. Tá certo, gente? Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E semana que vem, no próximo vídeo, também vai ter um cupom de desconto especial pra quem quiser entrar na minha turma do curso completo, tá bom? Só que essa aula aqui não vai sair, gente. Não se preocupem. Vai ficar pra vocês presente meu aqui direitinho no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma